Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo do Congresso Nacional, onde o plenário do Senado acabou de confirmar o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Foram 61 votos a favor e 20 contra o impeachment. Neste momento, os senadores vão votar a perda dos direitos políticos da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento e durante a nossa programação. De Brasília, Ney Pereira.